Oh morte, cadê a tua vitória? Onde está o teu algulhão? A morte foi tragada pela vida, a morte matou a morte. João nos coloca na zero hora da salvação, naquela transição das trevas para a luz, da morte para a vida, bem de madrugada. Não se fala nem do sábado, nem dos acontecimentos que passaram, mas já começa neste momento, nesta hora, a zero hora da salvação. Maria completamente embriagada. Não porque ela tomou todas, mas embriagada de amor, que era o seu amado. Onde colocar? O homem velho deve morrer, ele tem que morrer. O homem cheio de orgulho, de vaidade. O homem cheio de ignorância, cheio de maledicência, cheio de vícios. Cristo veio matar esse homem, e pregá-lo na cruz. Ele veio colocar o mal na cruz. É por isso que é, às vezes, difícil para nós. É uma luta. Mas agora ela tem um sentido verdadeiro. Não estamos mais numa cegueira. Não estamos mais num vazio. Tudo para nós é clarificado. A luz, ela deve iluminar as nossas trevas. Essa vida tem que iluminar as nossas misérias. E temos que ser transfigurados. E às vezes, essa transfiguração dói. Essa mudança, às vezes, dói. Como doeu em Cristo. Às vezes, mudar. Querer ser melhor, dói. Quando a pessoa fala, meu pai é ignorante, que não é uma porteira, não sei o que. Está cheio de pecado. Está coração carregado. Quem é transfigurado por Cristo é doce. Quem é transfigurado por Cristo é sereno. Eu não aceito isso. Eu não aceito. Tudo para mim está ruim. Tudo está azedo. É carne. É morte. Escraviza. Cristo veio matar este homem. O túmulo agora ficou lá o homem velho. Ele lança. Quem entra para lá, sai diferente. Não sai mesmo a mesma pessoa. Como Maria Madalena. Ela pensou que pudesse carregar o corpo de Cristo para qualquer lugar. Que ia achar lá um cadáver. Mas Cristo ressuscitou. O túmulo está vazio. O céu é nosso. Porque Cristo verdadeiramente ressuscitou. A morte não teve a última palavra. O homem não nasceu para morrer. Ele nasceu para Deus. E Deus quer fazer aliança. E faz aliança com este homem. Cristo é nossa Páscoa. Cristo ressuscitou. Ele regressa. Vem vitorioso. Passou pela morte. E volta para o Pai. Com as ovelhas no ombro. Ele não quer perder ninguém. Temos também que passar. E tem outra forma. Temos que entrar nesse túmulo. E sair criaturas novas. A ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro foi interessante. Foi um sinal. Mas aquela vida de Lázaro. E a vida de Lázaro. O que qual Cristo ressuscitou. Ainda não é. A ressurreição verdadeira. Ou a vida verdadeira. Porque Lázaro voltará a morrer. Mas em Lázaro. Mesmo ele estando nessa vida provisória. Ele já tem uma vida nova. Porque Cristo. Já vive nisso. Então a morte agora é só uma passagem. Ela já não tem mais. Aquela palavra definitiva. Foi envergonhada. A vida. Tragou a morte.